Olá pessoal, aqui é a Beth. A graça e a paz de Cristo esteja com todos nós, né? Gente, hoje passando aqui para falar sobre algo que todos nós amantes de orquídea esperamos, né gente? Gente, que é a floração. Então gente, mas antes disso, quero falar aqui um pouquinho da palavra do Senhor que diz assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive crer em mim, não morrerá eternamente. Crer nisso? Fica em João 11, 25, 26. Gente, aqui Jesus está dizendo, né? Crer, é só crer, né gente? Crer em mim e não morrerá. E ele nos garante isso, gente, é só crer. A gente tem falado tanto dessa palavrinha, né gente? Temos falado tanto sobre a palavra crer, né gente? É só crer. E Jesus ainda diz assim, Gente, Deus deu o seu único filho por nós, né? Pra derramar o seu sangue pelos nossos pecados, gente. Era o filho perfeito, né? O filho único, mas que Deus ofereceu pelos nossos pecados. E ainda diz, gente, é só crer. É só crer. Crer que o filho de Deus foi entregue na cruz pelos nossos pecados. Que essa palavra vem frutificar e florescer em nosso coração, né? E passar a ver esse grandioso amor, né gente? Desse papai que nos ama tanto. A ponto de oferecer aquilo que é de mais precioso, né gente? Então, gente, hoje... Bom, é, eu quero falar sobre floração, gente. Né? Olha aqui. Gente, eu deixo uns aqui, porque aí eu quero curtir um pouquinho mais. Esse daqui tá até passando, né? Porque quando elas pegam muita água, aqui eu não sei se vocês já estão vendo, o céu aqui tá bem carregado, né? Tem chovido aqui. Então, eu deixo aqui dentro pra curtir mais as florações. Gente, a gente questiona muito, né? Sobre floração das orquídeas. Mas, gente, elas têm o seu tempo. Olha aqui, gente, que coisa linda. A gente tem falado, né gente, sobre adubação. Tem falado sobre a rega, né? A gente tem o adubo, não, gente. Não é só o adubo. Flore sem adubo? Gente, flore. Claro que flore. Mas, demora muito. Por quê? Porque elas não são feitas na natureza. Elas são feitas em laboratório. Então, ela já não é mais aquela plantinha que nasceu lá no mato, que tá acostumada, que chega ali na época da chuva, né? Ela é regada. Ela dá o seu tempo, tudo ali. O passarinho aduba. Já não é mais essa planta natural, né, gente? Ela já passou por grandes processos. Então, ela precisa. Ela é dependente do nosso cuidado, né? Então, a gente precisa sim, gente, adubar. Não tem como, gente. Porque ela já nasceu dependente desse cuidado. Ela pode passar, assim, por adaptação. Ela vai sofrer, né? Vou até mostrar umas ali na frente pra vocês. Olha aqui, gente. Essa planta. Aqui. Ela é o citorpódio. Eu já até mostrei ela aqui. Já falei dela. Olha aqui. A espatinha aqui. Tá vendo? Ela espatou aqui. E olha, gente. Essa daqui, eu posso garantir pra vocês que ela flore sem adubação. Porque ela veja da natureza. Então, ela já sabe, gente, como se virar, né? Aqui, ó. Ela mesma já criou aqui o ambiente dela. Isso aqui não é substrato. É só a raiz dela. Né? E aqui cai folhinha. Ela vai reservando ali. Né? O passarinho faz ali a sujeirinha ali. A adubação dele ali. E olha aqui, gente, ó. E mesmo assim, eu coloquei aqui o meu adubo natural. Mas essa daqui, gente, colocando o adubo ou não, ela vai flore na época dela. Talvez não flore assim, ó. Com tanta abundância. Com cachos tão vissosos e grandes. Mas ela vai floreir. Agora, já essas aqui, gente, é o que já passou por modificação no laboratório. Né? Já é... Já são, assim, híbridas. Não é aquela coisa que já veio da natureza ali. Ela já veio de um clima ali totalmente já, né? Modificado pelo homem. Então, gente, essas daqui, elas precisam, assim, da nossa ajuda pra ela floreir na época certa. Pra ela não desidratar. Pra ela não sofrer tanto, gente. Agora, Beth, se eu deixar ela aqui na natureza, ela vai se adaptar. Gente, ela vai se adaptar, sim. Mas até ela passar por esse processo de adaptação, vai demorar um pouquinho. Mas olha aqui, gente, ó. Ó. Aqui, ó. Vocês veem que tem uma trouxinha só aqui. E ela respondeu assim. Porque ela já passou pela adaptação. Né? Ó. Tanto que ela já tá aqui a moita. Então, gente, tudo depende, assim, de adaptação, da rega, do bação, sol, né? Tudo, gente. E olha só essa daqui. Ó. Também tá aqui, ó. Com espata floral aqui saindo. Tá vendo, gente? Aqui a espatinha floral. Aqui. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Aqui. Tá vendo? Aqui. Espatinha floral. Olha aqui, gente, ó. A adaptação. As minhas aqui no tempo. Ó. Embaixo da árvore. Ela floriu. Mas olha aqui, gente. A folheagem dela. Vocês veem que ela tem aqui algumas lesõezinhas porque o inseto morde. A folha não é aquele verde brilhoso, né? De como fica na sombra. Mas ela respondeu, gente. Olha aqui. Tá vendo? Adubação. Aqui a adubação natural. Aqui. Mas se eu não tivesse colocado, gente. Se ela tinha florido assim. Desse jeito. Se ela poderia ter soltado uma artezinha. Bem pequenininha, né? Mas folha, sim, gente. Pode demorar. E muita gente fala assim. Beste, mas eu coloquei adubo. Eu coloquei. Né? Ela tá assim. Num lugar assim, ó. Com bastante umidade. Ela tá recebendo a água na mesma proporção da outra. E ela não tá florindo. Gente, se você tá regando. Se você tá adubando. Se você tá fazendo, né? Oferecendo pra ela um ambiente que ela gosta. E ela não tá florindo. Gente, então isso aí é da planta. Tem orquídea que flore uma vez por ano. Tem outras que flore duas, três vezes por ano. Né? E... Olha aqui, gente. Isso aqui é um exemplo. Eu tenho até aqui o vídeo do replante dessa planta aqui. Não tem muito tempo, gente, que eu fiz esse replante. E olha aqui. Vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Deixa eu só virar aqui. Isso daqui, gente, é um toquinho de jabuticaba. O jabuticaba. Depois eu vou fazer aqui, gente, uns vídeos aqui mostrando o resultado do replante aqui nos meus tronquinhos. Aqui, gente, ó. Esse replante aqui e esse aqui, eles foram feitos no mesmo dia. Com a mesma adubação. Estão no mesmo ambiente. Né? Recebendo a mesma luz, recebendo a mesma rega. E olha aqui, gente. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tá saindo aqui, gente, ó. Dois botãozinhos. E não veio com espata, não. Tem um ali, ó. Saindo lá dentro. E esse aqui. Ó. E essa daqui, ó. Tá com duas juntas brotações aqui. Na verdade, três. Tem um aqui atrás, ó. E mais essas duas. E essa aqui, ó. Também veio com três brotações aqui, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó. Uma, né? Essa que tá florindo. E uma que atrás aqui, ó. Então, ela também veio com três brotações. E por surpresa, gente, essa daqui, ó. Ela desenvolveu rápido. Né? E já tá florindo. E essa daqui, ela vem com uma brotação que mais lenta, porém, tá bem nutrida, bonita, verdinha, bem enraizada. Gente, é o metabolismo da planta. Tem planta que absorve mais rápido. Ela flora mais vezes ao ano, né? Então, tudo, gente, tem o seu tempo. E aí, gente, tem aqueles casos também, que eu tenho aqui também em casa, né? É sobre a mesma, né? A mesma orquídea, né? A mesma... Ó, gente, é o caso dessa aqui, ó. É o mesmo híbrido, né? A outra tá lá no orquidário, lá de baixo. Ela tá com uma brotação muito bonita. Gente, mas nunca floriu. Essa daqui é a Thier. Ela já floriu duas vezes. Ela tava com uma floração muito linda esses dias pra trás. Ela saiu três lindas flores gigantes, gente. E aí, uma dela, gente, o mesmo... O mesmo híbrido, até assim, gente, a mesma identificação, né? Foram feita no mesmo dia. E a outra nunca floriu, gente. Agora ela está lá com um broto lindo, lindo. E ela estava pendurada aqui também, gente. Igual essa daqui, entendeu? No mesmo ambiente, né? Na mesma umidade. Porém, gente, ela nunca floriu, né? Mas eu espero que agora ela venha a florir. E esse caso aqui, gente, que são plantas... São milhas flameadas, porém, com metabolismo diferentes. Uma tá florindo, a outra não. Então, é esse caso. Às vezes, vocês vão lá na floricultura, compra ali uma orquídea, sua amiga ou um parente, compra ali do parente flora e a sua não. Aí você fica, eu tô fazendo alguma coisa errada? Não, gente. Se você tá do bom, se você tá oferecendo um ambiente, assim, pra ela, que ela gosta, que ela tá verdinha, que ela tá viçosa, que ela tá pegando um solzinho. Gente, o sol é muito importante. Você não vai também tacar a sua orquídea no sol de rachar, não, gente. É um solzinho pela manhã. É recomendado, gente, um sol de... Na parte da manhã, até 10, 11 horas. E na parte da tarde, gente, aquele sol, mais ou menos, assim, depois das 4, né? É um sol, assim, gente. Ou em lugares, assim, sombreados, né? Assim, em árvore, ó. Aqui, tá vendo? Aqui embaixo da árvore, ó. Então, é isso, gente. Só não... Não coloca a sua... Aqui, ó. Às vezes, um raiozinho de sol acontece isso. Eu já mostrei casos aqui. Já mostrei, gente, que casos aqui que houve queimaduras, né? Em algumas plantas minhas aqui, né? Quando fica no sol muito forte. Olha aqui, gente, ó. Com três artes aqui. Ó, ela tá aqui também, ó. Só com um adubinho aqui, natural. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui mais umas. Então, gente, é isso aí. Hoje foi mesmo pra falar sobre o motivo, né, gente? Que muitas vezes leva as nossas orquídeas, né? A florir ou não florir, né? Então, gente, é isso mesmo. Tenha paciência. Continua cultivando com carinho, sua menina aí, que ela vai te responder. Tá bom? Cada um tem um metabolismo diferente. Essa daqui mesmo, eu comprei com outras, ó, que ainda não tá florindo. E ela tá aqui, gente, ó. Desse jeito aqui, ó. Tem três bifurcações aqui. Linda, gente. Ó, bem florida. Tem dois meses e uns dias aqui que ela foi replantada. E já tá, assim, ó. Totalmente florida. Né? Então, acontece isso, gente. O que acontece? Ó, essa daqui é da mesma idade. Ela não está florida. Ela está muito bonita. Com folha nova. Arraizamento maravilhoso, mas ainda não florida. Gente, vocês fiquem com Deus, né? Que o exército dele esteja ao nosso derredor. Cuidando, né? A gente protegendo e guardando-nos de todo mal. Vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.